Música Cara, uma das paradas que eu mais gosto no reino animal é a capacidade de se camuflar de alguns animais Principalmente de alguns insetos que tem a capacidade de camuflagem muito elevada Por conta do formato do seu corpo, da cor ou até da textura dele E esses caras aqui são um dos reis da camuflagem, são os bicho-pau São insetos da ordem phasmatódia e existem mais de 800 espécies desses carinhas aqui A variedade desses caras é incrível, alguns deles se parecem com folhas, outros com gravetos, são bem fininhos Às vezes eles estão na sua frente dentro do mato e você não consegue identificá-los, não consegue enxergá-los E especificamente para esses caras aqui, a camuflagem da natureza serve para se esconder de predadores Ah, e outra coisa, esses bichinhos aqui são bem inofensivos para nós, não tem veneno, não tem ferrão São bichinhos da paz e ninjas da camuflagem E aí